O tradicional encontro café com o associado da Associação Empresarial de Pato Branco, que acontece uma vez por mês, teve na pauta do mês de agosto o Aeroporto Regional de Pato Branco. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Colla, fez uma explanação sobre as obras estruturantes que serão realizadas, com investimentos previstos em 50 milhões de reais. O terminal de passageiros, o novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Pato Branco, orçado em aproximadamente 40 milhões de reais. As obras envolvendo a criação do novo pátio de aeronaves e também da pista de taxiamento que ligará o terminal de passageiros à pista de pousos e decolagens, algo em torno de 10 milhões de reais. Então estamos falando de uma obra de 50 milhões de reais aproximadamente. Parte desses recursos já garantidos junto ao Governo do Estado do Paraná e parte desses recursos naturalmente serão de recursos próprios da Prefeitura de Pato Branco. Para o presidente da Associação Empresarial, Roberto Elias da Silva, o Aeroporto Regional de Pato Branco é uma realidade e já demonstrou na prática sua viabilidade para o sudoeste do Paraná. São muito importantes essas obras, Beto, porque elas permitem que o Aeroporto de Pato Branco, que já é um aeroporto regional, receba aviões de maior porte, à medida que as obras sejam concluídas, aviões de maior porte podem pousar em Pato Branco, com isso levar e trazer mais passageiros, inclusive para novos destinos, que é a nossa expectativa, que com o aumento do número de passageiros no Aeroporto de Pato Branco, possamos ter voos para São Paulo, para Florianópolis, enfim, para outras cidades futuramente. Então isso é possível se nós tivermos condições de receber mais voos e aviões maiores na nossa cidade. Então, se nós tivermos condições de fazer mais voos e aviões maiores na nossa cidade. Obrigado.